Salve rapaziada, eu sou o Boquinho e estou começando mais um vídeo para vocês hoje. Molecada, hoje, eu queria tanto fazer esse vídeo, mano, acordando os meus amigos com nitro, mano. Olha o bagulho já ficou gelado aqui, Julinho. Sério, eu achei que ia derrubar todas as coisas. Você já viu como é que o meu bagulho é forte? Mano, o bobo vai entrar no quarto. Deu bala com o Berto. Deu bala com o Berto e gelado, neguinho. Não, 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 não. O mercado não vai entender nada que vai acontecer, então, vambora, que esse vídeo tem que ser rápido, senão acorda todo mundo e sai pro outro. Bom dia, bom dia. Não, não, não. Nada. Ô, viado. Nossa, que caralho. Ele já é lá inteiro, tá inteiro. Ele já é lá, ele já é lá, ele já é lá, ele já é lá. O que é que é isso? O que é isso? Nitro. Mano, tá geladaço, velho. Ó, ar-condicionado no dobro. Tá, pô, gelou tudo da cama, gato. Mano, gato, tá geladinho, velho. Tá, pêra. Olha aqui. Congelou a cama, gato. Tá geladinho. Olha aqui. Olha aqui, congelou a cama. A coberta? Nossa, congelou. Congelou a cama. Gato, congelou eu, gato. Gato, cê é louco. Isso aí é forte pra caramba. Que é forte, mano. Olha aqui como é que gela, Julinho. Gato, foi pra lá, mas nem saiu, gato. Só saiu. E aí, Leon, como é que é acordar com o ar-condicionado no dobro? Sai logo. Idiota. Ó, nem faz isso. Eu vou tentar... Gato, cê é muito forte, cê é nitro de verdade? É nitro de verdade. Fala lá baixo, fala lá baixo. Vamos ver, sai, mano. Caramba. Cê é folgado, hein, pouquinho. Tenho uma ideia, vamos entrar por lá. Gato, caramba, eu pensei que cê ia voltar, mano. Eu tô acordando, já. Aqui eu entro pelo banheiro. Não pelo banheiro. Aqui é o banheiro. Entra aqui, abre aí. Só puxar, só puxar. Deixa eu entrar com a classe. Tá. entra em Ralph assim. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Deixa eu entrar. Show, r cara. O que é que faz isso aí? Nem o Chuck Norris Que fofa foi essa? Que isso? Ele já tava acordado já Eu tava aliado, eu trouxe uma mulher no outro dia Tem gente aí? Hã? Depois que eu comprei ela com caque, nunca mais Caraca, esse cê tem pesadelo direto? Com guerra? E ela fica fofa, que isso? Congelou Vamos aí, deixa eu ver Aqui fica gelado, olha aqui, não Eu sei, você fez o meu pé, essa outra coisa Olha aqui Vira gelado Vira gelado Vira gelado de nada Tá, pega Geladinho Car condicionado e portátil, moleque Esse aqui o bagulho é louco, gostoso mesmo Gostoso? Deixa eu dar mais um Não, tá bom já Mais um power Mais não? Vamos entrar no quarto do Gui por aqui Vamos entrar no quarto do Gui do Renan Falta o Renan e o Gui ainda Vamos ver se por aqui Por aqui deve abrir o Gui Vamos ver se por aqui não consegue entrar Esse aqui é do leu Mas não, não abre Esse é doer nada É É Tá É 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 No O Ah tá! Tá aberto? Senhor Renato, bom dia! Senhor Renato, vamos acordar? Vamos acordar, Renato, hein? Vamos, mas sabe o que é que você tá acordado? Seu consciente tá... Olha que desgançado! Você acha que ele tá escutando vocês, mano? Graças a Deus! O barulhinho dá pra bater ação de porra! O que é cobrado? O que é cobrado na cara, velho? Vai ser gelado! Vai ser minha poseza! Ele dá pra torcer, porque não trabalha! Eu escutei gritaria do seu vídeo! É gelado, né? Aí eu falei, vamos ficar bem quietinho aqui! Congela a cama aí! Que TV? Não, eu tô querendo sair da cama mesmo! Ratonada! Olha lá, passa um bom CV! Gelo! Rapaz, esse bicho é pequeno, ele fica mais pequeno ainda! Que lindo, hein? Eu vou chamar o gado aqui na hora que ele passa da porta assim... Tá! Vai acordar, vai acordar, hein? Acordou todo mundo já! Ô gado! Vem cá, por favor! Eu vou pegar esse negócio pra você? Que negócio? Guarda o Renato! O que foi, cara? O que que foi? O que que foi? Ô gado! Tá louco! Nossa, minha! Que susto! Onde? Acalma, seu padrão! Tá bravo, gente! Ô gado! Vai subir a escada! Eles estão apontando! Vai dar pra ver essas coisas! Vai dar pra ver essas coisas! Vai dar pra ver o Renato! Qual que é o morro, gado? Ô, o Renato! Vai matar o dele! O Renato tava com uma doze de bater coberto! Tá vendo? Falecada! É assim que acorda! E aqui, cadê lá? Gelatinho, ó! Que gelo! Chegou a congelar a cama! Ah, é verdade! Manda um pouquinho aqui assim, ó! É, tá duro! Gelo aqui na cama, entendeu? Nossa! É o gado do Bisos! Oi, cara! Não esquece daquele joinha! É nóis! Tamo junto! Valeu, falou! Fui!